A partilha, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, hoje é dia da nossa aula da revista do Juvenis. Já estamos na lição de número 10 do terceiro trimestre, que traz por título. Maria, o que é responder ao chamado de Deus? Boa esta pergunta, será que você tem aceito a chamada de Deus? Será que você tem cumprido com a sua chamada? É isso que vamos estar aprendendo nesta lição de número 10. Se você não me conhece, sou pastor Gervantes Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEDEB e também CJDB. Nesse canal você vai estar encontrando muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Se você é aquele professor que ama dinâmica, pode ficar despreocupado porque o nosso canal é completo. Então, toda semana tem vídeo-aula e tem também dinâmica. Tanto que a dinâmica dessa aula já está disponível em nosso canal, tá bom? Se você gosta de dinâmica, por gentileza, deixa aqui nos comentários, hashtag amodinâmica, que eu vou deixar para o senhor todo especial, tá bom? Sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula, porque aqui assim nós descomplicamos aquilo que você acha bastante complicado. Vamos para a nossa aula da lição número 10 do juvenis com o título. Maria, o que é responder ao chamado de Deus? Bom, essa pergunta, meus irmãos, mas veja só. Maria, irmãos, é aquela que foi agraciada por Deus para que pudesse estar concedendo Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Olha que coisa interessante. Maria foi agraciada por Deus para que pudesse estar recebendo, tendo assim, Jesus Cristo como seu Filho aqui nesta terra. Deixo bastante claro. Maria é a mãe de Jesus Cristo enquanto homem, que muitas pessoas têm até religiões que chamam Maria como Filho de Deus. E, na verdade, Maria teve Jesus enquanto homem, porque Jesus, enquanto Deus, não precisa nascer porque ele existe desde a eternidade, tá bom? Maria também, irmãos, é uma pessoa que nós devemos muito respeitar a sua história. Claro que sim, devemos respeitar, amar a sua história. Até porque ela foi agraciada por Deus, assim como muitos outros homens de Deus também fizeram grandes obras e foram abençoados. Mas Maria não é digna de ser adorada, de ser reverenciada. Isso é outra coisa. Agora, o que chama a atenção na história também de Maria, irmãos, é que ela aceitou a chamada de Deus na vida dela. E veja só, viu? Chamada esta que tinha tudo para dar errado. Se você for ver a história de Maria, a proposta que ela aceitou do anjo, tinha tudo para dar errado na vida dela. Só que, mesmo assim, ela preferiu aceitar o chamado, cumprir o chamado e foi agraciada por Deus por ter aceito e ter cumprido a sua chamada em nome de Jesus. É isso que vamos estar estudando nesta lição de número 10, viu? Está sensacional. Vamos agora para o nosso texto principal, que está no livro de Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao 5. Veja só, meus irmãos. Este daqui, irmãos, é a maior comprovação do amor de Deus para com as nossas vidas. Deus tem enviado o seu filho, que também é Deus. Para nascer como homem, viver como homem, ser tentado como homem, experimentar a morte, assim como todos os homens experimentam a morte. Mas, no entanto, para nos dar a salvação. Tudo que Jesus Cristo fez, todo o projeto de Deus, é para que hoje nós pudéssemos ter direito à salvação. Se não fosse Jesus Cristo ter vindo da terra, morrer em nosso lugar, ninguém seria salvo. É por isso, irmãos, que nós devemos aproveitar todas as oportunidades para estar cultuando e adorando a Ele. Porque a nossa salvação é totalmente gratuita através de Cristo Jesus. Eita maravilha, viu? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 28. Eu recomendo que você faça a leitura, até para que os seus anos possam ter conhecimento do que vai ser estudado, tá bom? Vamos agora para a nossa introdução, que diz o seguinte, conectados com Deus. Se você fosse consultado por Deus para sugerir a maneira como os planos deles aconteceriam na sua vida, é provável que fizesse muitas coisas diferentes da forma que o Senhor escolheu. Mas também é muito provável que no processo você não fosse fortalecido, preparado e aprovado para cumprir o desafio em sua jornada. Maria foi escolhida muito jovem e aceitou todo o plano de Deus e a maneira dele para realizar tais propósitos. Ainda que pudesse colocá-la em situações difíceis perante seus pais, noivo e toda a sociedade judaica, mas todas as dificuldades só fortaleceram a sua fé, reforçando a perfeita escolha do Pai, que a definiu como a graciada, bendita entre as mulheres, a qual achou graça aos olhos do Deus, sendo escolhida para dar luz ao seu filho. Lucas capítulo 1, versículo 28, 30 a 32. Veja só, meus irmãos, devemos entender o seguinte, todos os seres humanos têm a chamada de Deus na vida, e nós precisamos executar a segunda vontade dele. Tem muitas pessoas, irmãos, que são chamadas por Deus, mas, no entanto, têm medo. São pessoas covardes de exercer o seu ministério, até porque passaram por dificuldades, e as pessoas querem ter os privilégios, querem ter os dons, mas não querem passar por adversidade. E nós percebemos o seguinte, todos os homens, todas as mulheres de Deus, passaram por muitas dificuldades para exercer o seu ministério. Mesmo sendo chamado por Deus, sendo cuidado por Deus, mas, no entanto, vai ter adversidade, vai ter traições, vai ter calúnia, vai ter pedrada, meu Deus do céu, vai ter tantas coisas, mas devemos estar ciente o seguinte, quem foi que nos chamou? Quem tem nos capacitado? Nós vamos obedecer a vontade de Deus ou a vontade do mundo? Aqui nós vamos estar seguindo. Se nós queremos seguir a Deus, precisamos executar o projeto dele segundo a sua vontade. Assim como Maria aceitou o projeto, teve muitas dificuldades, correu vários riscos de vida, mas, no entanto, ela sabia que a promessa tinha sido feita por Deus, e ela precisava executar o projeto de Deus. Assim também como aconteceu na vida de Paulo. Por muitas dificuldades, Paulo passou, mas, no entanto, ele executou o projeto de Deus. Até porque Paulo não tinha compreensão da sua vida, estava disposto a morrer por causa de Cristo. E você está disposto a fazer o quê por causa da obra de Cristo na sua vida? Deixe aqui nos comentários, viu? Vamos agora, Denise, ao estudo de cada tópico, tá bom? No tópico 1, vamos estar estudando o seguinte, quem é Maria? Ou seja, quem é Maria com a biografia de Maria, tá bom? Sendo que a dinâmica já está disponível em nosso canal, e na dinâmica tem o seguinte, viu? A Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, menciona acerca de sete Marias. Você sabe definir cada uma delas? Se não souber, assista a dinâmica que já está disponível em nosso canal, tá bom? Vamos lá. Maria é a moça judia, escolhida por Deus para ser mãe de Jesus Cristo. Ela também é conhecida como Maria de Nazaré, e aparece no relato bíblico como uma jovem virgem que estava prometida em casamento a um homem chamado José. Mateus capítulo 1, versículo 18. Assim como José, é amplamente aceito que Maria era da linhagem de Davi. Mesmo que a Bíblia não dê muitos detalhes da vida dessa moça, sabemos que ela foi uma jovem corajosa, fiel e temente a Deus, que teve um papel importante no nascimento, crescimento e desenvolvimento do nosso Salvador. Veja só, meus irmãos, Maria é digna de toda honra. Maria foi uma mulher honrada, mas por ser honrada não significa que ela deve ser adorada. Esse é o grande erro. Nós devemos amar Maria, ter vontade de estar no céu abraçando quando nós estivemos lá no céu, fomos arrebatados, conhecer e abraçar em nome de Jesus. Mas, no entanto, não é digna de ser adorada. Até porque, meus irmãos, Maria foi muito corajosa quando aceitou a promessa de Deus. E preste atenção, era ainda muita jovem com relação a isso. Mas, no entanto, ela quando percebeu que Deus estava falando com ela através de um anjo, ela percebeu que ela precisava executar. Até porque, irmão, todo mundo já sabia que o Messias ia nascer. Ninguém sabia que era o próprio Filho de Deus. Mas todo mundo estava esperando o Messias nascer. E a Bíblia se deixava bastante claro que nasceria de uma virgem. Então, quando o anjo chega conversando com Maria, Maria, olha, eu já vi isso. Já assisti esse culto aí. Já assisti essa pregação aí. Que na Bíblia deixa bastante claro que o Messias nasceria de uma virgem. E agora essa virgem tinha sido ela sendo escolhida. Que privilégio, irmãos. Tinha muitas virgens. Mas, no entanto, Deus escolheu Maria e a graciou com oportunidade de ser a mãe de Jesus. Que coisa maravilhosa. A mesma coisa acontece na sua vida. Tem várias pessoas capacitadas, mais inteligentes. No entanto, Deus escolheu você. E você precisa exercer o ministério de Deus na sua vida. Não fique com medo, não tenha coragem e faça a obra de Deus. Vamos dar início aqui agora o estudo do segundo tópico que traz por título. O plano perfeito. No item 1, a visita inesperada. No item 2, a mensagem inacreditável. Quer saber o seguinte de você? Você teria aceito essa chamada? Você teria cumprido com essa missão? E veja só, era muito nova ainda, viu? No entanto, Maria aceitou e cumpriu perfeitamente a chamada de Deus na vida. Assim também tem que ser você. Deus tem uma chamada da sua vida. E você precisa exercer segundo a vontade dele. Até porque vai ter galardão no céu. Para as pessoas que são chamadas, cumprem com a sua chamada. Tá bom? Vamos lá para o nosso item 1. A visita inesperada. Maria morava em Nazaré, na região da Galiléia. Ela estava noiva e provavelmente organizando algumas coisas de seu casamento e da nova etapa que começaria na sua vida. De acordo com o costume da época, o noivado teria ocorrido quando era de 12 a 16 anos. Uma história comum de uma jovem virgem judia, até o dia que Deus decidiu enviar o anjo chamado Gabriel ao pequeno povoado de Nazaré com a grande notícia. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 27. Veja só, meus irmãos. Tudo indica, pelo costume da época, que Maria era praticamente uma adolescente. Mas, no entanto, naquela época, e a questão judia, já se tornava uma mulher que já deveria estar procurando também estar casando. Tanto que ela tinha entre 12 a 16 anos. Era um adolescente. Mas, como eu disse, adolescente que no tempo bíblico já podia estar se casando. Principalmente na cultura judia, onde a mulher precisava casar-se cedo. Tá ok? Mas, no entanto, o que chama a atenção é o seguinte, irmãos. Que coisa fenomenal. Uma adolescente ainda, recebendo uma mensagem dessa, ela aceita perfeitamente, concorda, aceita, mesmo correndo risco de morrer. Até porque ela estava noiva. E o noivado já servia como pré-casamento. Os dois não tinham ainda contatos. Mas o compromisso já estava firmado. A palavra já tinha sido dada, já tinha feito o contrato. Mas, no entanto, o novo precisava sair e retornar posteriormente, organizar a casa, para depois vir buscar a sua noiva, para tornar-se assim, o único a carne. Tá bom? E, no entanto, Maria, enquanto nova, aceitou essa proposta. Isso é fenomenal, irmãos. Nova aceitou a proposta. Sabe o que eu aprendo com isso? Que você que é adolescente, que você que é juvenil, você pode se exercer maravilhosamente a chamar Deus na sua vida. Não é a sua idade que vai impedir a chamada de Deus, não, viu? Deus pode chamar cada um independente da sua idade. Agora você precisa aceitar essa chamada de Deus. Vamos para o nosso tópico 2 e o item 2 da nossa revista. A mensagem inacreditável. De forma bem direta, o anjo Gabriel anunciou que Maria ficaria grávida, daria luz a um filho e deveria colocar seu nome de Jesus. Ele deixou claro que o menino seria o filho do Altíssimo, a raiz de Davi, que reinaria para sempre. Em um estado de temor, Maria tentou entender de que maneira aquilo se daria, já que ela ainda era uma virgem, apenas prometida em casamento. O anjo Gabriel lhe explicou que sua gestação se daria de maneira sobrenatural, onde o próprio Espírito Santo se encarregaria de providenciar o milagre. Lucas capítulo 1, versículo 28 a 35. Veja só, meus irmãos, como é que aconteceu. Preste atenção, viu? Quando o anjo aparece a Maria, Maria por certo já entende. E é um anjo, porque algo é diferente aqui. Não é uma pessoa que está me dando um recado. É um anjo que está trazendo um recado. Até porque o povo de Israel, irmãos, conhecia muito bem que os anjos vinham à terra trazer mensagem. Logo, todo mundo ficava na expectativa se aparecer ou não aparecer. Porque o povo de Israel, na história de Israel, vários anjos apareceram trazendo mensagem. Então, na questão cultura, já tinha esse conhecimento que os anjos vinham e entregaram mensagem. Só que quando Maria ouve a mensagem do anjo Gabriel, que é um anjo mensageiro de Deus, Maria fica assim, mas como isso vai acontecer? Porque eu ainda sou virgem, sou noiva, mas sou virgem. E, no entanto, como é que isso vai acontecer? É que nós sabemos muito bem que para que possa ser gerado o menino, é necessário ter relação. Hoje, calma, não é assim, não. Você vai continuar do jeito que você está. Mas, no entanto, o que vai estar acontecendo é o seguinte. É o Espírito Santo de Deus que vai gerar em você de uma forma sobrenatural. Ou seja, não será de forma humana, não. Não será pelo rito da relação sexual, não. Será algo sobrenatural. E com isso você ficará grávida. Ou seja, você não vai ter contato nenhum com José. Mas, no entanto, o Espírito Santo vai pegar Jesus Cristo e vai colocar no seu ventre para que você possa gerar e assim ele vir nascer. E outra coisa. Esse menino que está sendo gerado, ele é o filho do Deus Altíssimo. Eita, Jesus amado, viu? Se fosse você, como ficaria suas pernas, hein? Temendo, com medo e muito temor. Porque o povo de Zé tinha um temor tremendo com relação às questões de Deus. Então, assim ficou aquela adolescente ainda. Preste atenção. Aquela adolescente recebeu toda essa notícia. E sem murmurar nada, sem questionar nada, sem reclamar nada, ela aceitou a missão e cumpriu perfeitamente. Assim faça você também, viu? Cumpre com a sua chamada em nome de Jesus. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, tá bom? Fé, a resposta certa ao plano de Deus. No item 1, o roteiro desconhecido. Preste atenção. Por mais incrível que possa parecer, Maria não pediu mais detalhes ao anjo sobre o extraordinário plano de Deus, ao saber que o próprio Espírito de Deus faria o impossível e daria início ao plano. Maria apenas reafirmou a sua adoração e disposição total de servir ao Senhor. Agora vamos refletir. Será que para nós apenas essa explicação seria suficiente? Talvez, alguns de nós, sobre situação semelhante, teremos no mínimo 10 perguntas para o mensageiro de Deus. Maria não se preocupou em saber os detalhes sobre como explicar para seus pais, sobre a maneira de criar o menino. Ela não pergunta o que deve falar ao seu noivo. Também não questiona a respeito de uma providência sobrenatural para a criação do que havia de nascer. Preste atenção, irmãos e irmãos. Quando a pessoa é chamada por Deus, tem que aceitar sem questionar. Na verdade, o comentário quer deixar claro o seguinte. Maria, quando ouviu a proposta, ouviu o plano de Deus na vida, não ficou questionando nem murmurando. Ela aceitou a proposta de Deus porque sabia que o mesmo Deus que estava prometendo estaria guardando. É isso que nós devemos entender, irmãos. Deus faz a promessa, mas Ele nos guarda, nos protege, segundo a sua vontade. A pastora e quantas pessoas fizeram a chamada de Deus, cumpriram com a chamada e, no entanto, morreram. A morte faz parte da nossa vida aqui na Terra. E quando estivermos aqui na Terra, nós vamos morrer mais cedo ou mais tarde. Isso é se o arrebatamento não acontecer para a igreja, ok? Nesse momento. Então, mais cedo ou mais tarde, a morte vai estar aparecendo. Mas isso não quer dizer que Deus rejeitou ou que Deus não aprovou a sua chamada. Só tão somente que chegou o seu tempo. Então, Maria, irmãos, ela tinha aquela consciência que a chamada de Deus estava para a vida dela. E o Deus que estava a chamando também estaria guardando e livrando de todo o mal. Como assim aconteceu? Porque esta era a vontade de Deus. Vamos para o nosso tópico 3 e o item 3 da nossa revista, viu? Que traz por título, Roteiro Desconhecido. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser um parceiro. Nós estamos dando todo o suporte para pastores, superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical. Pastor, o que é esse suporte? Vou deixar passando agora um vídeo para você ver os materiais que estamos enviando para os membros. Assista nosso vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana, os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp, DDD 73, 981 41 85 44. YouTube, Descomplicando a Teologia. Instagram, Descomplicando o ponto a Teologia. Eu estou lhe falando, são muitos materiais, slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, ideias de apresentações, ideias para encerramento do trimestre, certificado, simulado. Tudo isso nós enviamos para os membros do canal, tá bom? Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês, mas fique despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola, tá bom? Se você quiser ser membro, vou deixar passando aqui agora meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Ou se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link do grupo de informações. Quando você entrar no grupo, eu vou lhe chamar e apresentar os materiais, tá bom? Você quer suporte para a Escola Bíblica Dominical? Você quer receber suporte para a sua lição? Não, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia, custa praticamente a Coca-Cola do mês e você recebe todo o nosso suporte. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Terceiro item, o roteiro desconhecido. Geralmente dizemos sim ou não quando entendemos claramente determinada pergunta ou proposta feita a nós. E é por isso que a fé é a melhor resposta ao plano de Deus. Porque essa resposta nos faz caminhar melhor quando não compreendemos ou concordamos com algo. Se fosse você a escolher, como descreveria um cenário ideal para o nascimento do Filho de Deus? Talvez já começaria por um lugar diferente, uma capital renomada, ou quem sabe a potência econômica e militar da época. Os pais seriam os mais capacitados e prósperos possíveis para proporcionar o melhor ao pequeno Messias, membros da realeza de preferência. Os responsáveis dos terrenos pelos filhos de Deus viveriam um momento de paz e tranquilidade para a chegada da tamanha bênção dos céus. Os pais, no entanto do Messias, habitavam humildemente em Nazaré e não chegaram nem perto de serem considerados nobres. O local do parto e da primeira noite do bebê, mais especial que já existiu, foi uma manjedoura improvisada, porque não havia lugar para receber o Salvador do mundo. E após nascer, o itinerário do plano de Deus ainda previa uma apreensiva fuga noturna para o Egito, devido à ordem de Herodes de matar o menino. Mateus capítulo 2, versículo 13 a 14. Preste atenção, irmãos. O projeto de Deus é diferente daquilo que nós pensamos. O plano de Deus é muito diferente do que nós pensamos. Às vezes, irmãos, nós ficamos imaginando como vai ser a chamada de Deus, como é que Deus vai fazer. Muitas pessoas pensam que ser chamado por Deus é viver no luxo, no palácio, e não é. A chamada de Deus aqui nesta terra é que nós possamos pregar o Evangelho, anuncia a Cristo Jesus. E por você pregar, você vai ser castigado. Por você pregar, você vai ser caluniado, vai ser traído. Então, a chamada de Deus em nossa vida, irmão, pode ocasionar dor e sofrimento. Mas, no entanto, Deus vai estar nos guardando. No entanto, Deus vai estar nos consolando, nos protegendo. E isso é que está em nosso coração. Ser chamado por Deus não é sinônimo de sucesso terreno. É sinônimo de sucesso no céu. É sinônimo que nós teremos galardão no céu. E não aqui nesta terra. O que eu fico olhando, irmãos, é que muitas pessoas querem receber seu galardão aqui na terra. E nós sabemos muito bem que as pessoas que trabalham para Deus aqui nesta terra e querem reconhecimento, querem fama, querem glória terrena, no céu também não terão galardão que já recebeu aqui nesta terra. Nós devemos ter foco sempre nas coisas de Deus para que nós possamos crescer na graça e também no conhecimento. Vamos para o nosso quarto tópico. Vale a pena. Não encontramos no registro bíblico nenhum tipo de murmuração ou cobrança a Deus por parte da jovem Maria, diante de uma jornada tão delicada como foi que envolveu o nascimento de Jesus. Maria, mesmo jovem e sem muitas respostas, tinha plena convicção da promessa feita porque conhecia aquele que havia prometido, no caso Deus. A fé como resposta nos ajuda a não perder tempo procurando sentido, seguranças humanas, garantias terrenas, pois é nesse ambiente extraordinário que a fé opera. Hebreus capítulo 11, versículo 1, Maria sabia que estava sendo uma ferramenta nas mãos do Senhor para cumprir algo maior, eterno. E ela tinha fé que valeria a pena suportar tudo o que viesse no processo para cumprir com a sua missão. Meu Deus do céu, viu? Isso chama fé convicção. Você precisa acreditar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa esperar em Deus. Porque é Deus que cuida da nossa vida. Maria tinha essa convicção. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que mal começou o sofrimento, ou a angústia, já começam a reclamar, murmurar e assim por diante. Essas pessoas estão perdendo a oportunidade de experimentar o extraordinário de Deus. Nós só vamos perceber os milagres acontecerem na diversidade. Nós só vamos ver as coisas acontecerem, o sobrenatural vir sobre a nossa vida quando nós passarmos por bastante dificuldade e adversidade. Porque Deus vai se apresentar como um socorro bem presente na hora da angústia. É, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Mas para que Deus possa se apresentar primeiro, você precisa passar pela angústia. Eita, Jesus amado, viu? Mas que Deus possa estar nos guardando, viu? Se você está gostando, já deixou seu like, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho. A dinâmica dessa aula já está disponível em nosso canal, viu? Fica à vontade para assistir, compartilhar, modificar em nome de Jesus. Vamos agora para a nossa conclusão. Vamos para a nossa conclusão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé, paramos diante dos problemas, das dúvidas e dos riscos. Deus está à procura de pessoas disponíveis e atentos ao seu chamado. O Senhor busca corações cheios de fé. Responda sim ao chamado divino, não apenas com palavras, mas diariamente com cada uma das suas atitudes. Precisamos aceitar e cumprir com a nossa missão, independente do que nós achamos, se gostamos ou não. Tem pessoas que só querem fazer o que gostam, só gostam de ir para onde gostam. E essa não é a chamada de Deus. Devemos cumprir em todos os lugares e em todos os momentos. Mas que Deus esteja lhe abençoando, que essa lição seja um hábito na sua vida, que Deus possa falar com você fortemente, tá bom? Já peça sua inscrição, peça seu like. E se quiser, venha ser membro e receber todo o nosso suporte. Slide, vídeo chamado, despertador, leitura diária, ideia de serramento de mestre, ideia de apresentações, certificado, simulado do juvenil. Vamos fornecer todos esses materiais para os membros do canal, tá bom? Custa praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, vou deixar passando aqui agora meu WhatsApp para quem quiser ser membro ou pode entrar no nosso grupo de informações. O link está na descrição desse vídeo. A parte, senhor, e até o próximo vídeo.